Essa é a letra mais difícil do mundo, hein? Assim ó... Barabara, barabara, bere 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 Barabara, barabara, bere 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 Eu traigo na boca o que sempre busca você E quando eu te pegar você vai ficar louca Vai ficar louca, louquinha dentro da roupa Quando eu te pegar vou fazer diferente Tenho certeza vai pirar a sua mente A bebida tá subindo, a cabeça enlouquecendo O clima tá esquentando e só vai dar eu e você Pra gente então fazer assim ó... Barabara, barabara, bere 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 Barabara, barabara, bere 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 Barabara, barabara, bere 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 Eu traigo na boca o que sempre busca você Hinojosa, Mr. Chris Trae mais bebida que eu já sinto o son, son, son Tu sabes, Hinojosa e Mr. Chris Bom, bom, bom Perdamos el control Hasta que salga el sol Se se acaba bailar, colquita mete calor Ha, 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 ha Barabara, barabara, bere 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 E agora eu quero ver todo mundo cantando comigo mais ou menos assim Lile Alex Barabara, barabara Ha Barabara, barabara Yeah Só vocês vai Barabara, barabara Fica lindo Barabara, barabara Olha como ele chega assim ó Barabara, barabara Bere 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 Barabara, bere 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 Barabara, barabara Chico othing Abara Bem Barabara 12 50 100 hasta